Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxó, Sema, Jai e Caboclo, Sete Encruzilhadas. E seja muito bem-vindo aqui em mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade. Espero, de verdade, conseguir contribuir para essa busca que você está fazendo. Espero mesmo. Dito isso, peço para você uma oportunidade aqui, no inscrever-se, dá uma força, dá uma moral. E assim que acabar esse vídeo, maratona os vídeos do canal, que tem muita coisa. Espero e acredito que será muito útil nessa tua caminhada, nessa tua descoberta, enfim, o que quer que seja. Já peço também, por favor, like, dislike, mas haja, saia da inércia, faça alguma coisa. Você que já é da família Devaneios, já deixa o like, por favor. É super importante para o nosso trabalho e você sabe disso. Também, se fizer sentido para você esse vídeo, curte, comenta, compartilha, comenta alguma coisa aqui embaixo. Nem que seja assim, bom dia, beleza, tamo junto, rock and roll, vai Corinthians, Palmeiras não tem mundial, tá valendo tudo. E se for permitido para você, na tua casa, e se fizer sentido para você, compartilha esse vídeo com os teus irmãos, pode ser que faça muito sentido para eles o conteúdo desse vídeo. Aqui, no primeiro comentário fixado e no Mostra Mais, tem as nossas formas de contato, nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook. O Instagram está aqui também, né? E tem o endereço do nosso terreiro e os dias de gira. Então, para você que pretende fazer uma visita nossa, está aqui, toda sexta-feira, tamo lá, no terreiro, fazendo gira, porque é isso que importa. Vamos lá. Tem um momento na nossa caminhada mediúnica, um momento super importante na nossa caminhada mediúnica. Aliás, são vários os momentos, né? Quando a gente ingressa na corrente mediúnica, quando a gente começa a auxiliar na corrente mediúnica, quando a gente ingressa no desenvolvimento mediúnico, aí quando a gente passa a ter aquelas sensações do guia, quando a gente começa a compreender como é que é a manifestação mediúnica. Se você está nesse momento, meu irmão, e fizer sentido para você, me avisa aqui embaixo que a gente revisita esse conteúdo, grava novos vídeos sobre esse momento da manifestação. Sou eu? É o guia? Enfim, a gente fala sobre isso no momento apropriado. Dito isso, em que momento você está lá, você começou a desenvolver, você começou a manifestar, você começou a sentir o guia? Em que momento ele vai te transmitir o nome dele, o ponto riscado dele? Em que momento você vai ter a honra e o prazer de conhecer essa entidade maravilhosa que te acompanha, que te ampara, que te auxilia e que está ali manifestada em você? Muitas vezes, não só pela nossa curiosidade natural e inerente ao ser humano, mas também pelo fato de você ser tão grato àquilo que está manifestado em você, que você quer, é natural, você quer saber quem é, às vezes só para fazer um agradecimento, meu pai, minha mãe, é a nossa forma de agradecer. Então, como é que funciona isso? Existe uma regra para isso? Então, vamos lá. E vou aproveitar e dar algumas dicas também nesse sentido. Então, vamos lá. Vamos lembrar que quando você está no desenvolvimento mediúnico, no princípio do desenvolvimento, é mais você do que a espiritualidade agindo, o que é natural. Porque a espiritualidade está começando... Vocês estão começando a se conhecer. Seriam os primeiros encontros, né? E ali a espiritualidade já começa a te lapidar de alguma forma, mas muito pouco. Com o passar do tempo, e vamos lembrar que na Umbanda não existem atalhos, tudo é em virtude do tempo e do teu merecimento, da tua entrega e dedicação. Feito isso, essa equação começa a mudar. Na hora do desenvolvimento, começa a ser mais a espiritualidade do que você. E aí você começa a sentir mais efeitos físicos. Sua dor na mão, literalmente sua dor, aquela tremedeira que dá, às vezes, uma vontade de chorar. Tudo isso é natural naquele momento. E o choro não é um choro ruim, é um choro de gratidão, é um choro bom. Então, você está nessa transição. Depois, passa a ser mais a espiritualidade do que você, de fato, e de direito. Então, nessa hora, você começa a se entregar de uma forma diferente. Você começa a aprender a se entregar também. Por quê? Tem aquele momento, como a gente falou no último vídeo sobre três dicas de desenvolvimento, você começa a se entregar aos movimentos que a espiritualidade quer fazer no seu corpo para ativar algum mistério, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí você passa, literalmente, embora esteja desenvolvendo ainda, pois todos nós estamos, você passa a não estar mais na linha de desenvolvimento dos rodantes ali, como algumas casas chamam. Você já consegue dar passividade e a entidade começa a se manifestar em você. Neste momento específico, e muitos de vocês estão nesse momento, o que você tem que saber? Porque, nessa hora, você já pensa, pô, então eu já estou incorporando, eu já estou igual aos meus irmãos, então que hora que vai, como é que eu vou saber o nome e o ponto das entidades que me acompanham? Ou só o nome, enfim, depende de cada fundamento de cada casa. O que você precisa saber, primeira coisa de tudo, serena o teu coração, acalma o teu coração. E eu te explico o porquê. Quando você está nesse momento, você ainda não está, olha que lindo isso, hein? Você ainda não está plenamente incorporando como os teus irmãos mais experientes já estão. Você ainda está mais irradiado, mais irradiada do que de fato incorporada. Ah, mas isso é ruim, onde que eu estou errando? Não, você não está errando. Isso é natural no processo, faz parte do processo. Você está nesse momento ainda em que você já se entrega, em que na hora da manifestação e na hora que o guia vai embora, que existe o desacoplamento áurico, na hora da desencorporação, você sente muito. Mas durante a incorporação, você ainda, às vezes, se perde em pensamentos, você ainda não sente plenamente o guia, ainda às vezes questiona, sou eu, é o guia, como é que está, como é que não está. Esse momento é super natural e todos nós já passamos por isso, tá? Então, vamos lá. Então, tá bom, Reata, agora eu entendi que é assim que funciona, mas e que horas que o guia vai transmitir para mim o nome e o ponto? Vou dar a minha experiência pessoal, tá? Vamos lembrar que espiritualidade não é ciência exata, não existe uma regra para isso acontecer. Mas, eu vou citar o meu exemplo e, em cima disso, a gente vai elaborar a resposta. Eu comecei a manifestar em 98, 1998. Foi a minha primeira manifestação mediúnica. Os guias me transmitiram o nome e o ponto em 2002. Quatro anos. Quatro anos, em todos os sábados, eu indo lá, eu me entregando, eu agindo. Só que, o que acontece? Eu carregava comigo uma série de, não são, falar trauma é errado, mas eu carregava comigo uma série de expectativas que eu mesmo gerei em mim. De que eu tinha que, tinha que acontecer, tinha que agir, precisava disso. Então, às vezes, a minha própria afobação acabava me levando a me perder nesse caminhar. Tudo bem que eu não tinha a mesma orientação que eu acredito que eu esteja passando aqui agora. Então, eu ficava muito desesperado de querer saber, de querer agir. Não por nada, mas pelos motivos que eu narrei no começo. De saber, de conhecer, de ser grato por aquilo que estava trabalhando comigo, manifestado em mim. Talvez aquilo eu tenha me equivocado um pouco pela ânsia, pelo afã, pela vontade de saber o quanto antes o nome das entidades que me guardam. E aí, cumpre eu lembrar também que, não importa o mensageiro, mas sim a mensagem. Vamos lembrar que lá, na primeira manifestação de Caboclo das sete encursilhadas em Paiselho e Fernandinho de Moraes, quando questionado sobre quem era aquele espírito que estava ali falando, foi assim que Caboclo respondeu. Se é preciso que eu tenha um nome, se é preciso que eu tenha um nome. Então, ele já deixou claro, olha, se vocês querem um nome, se é preciso que eu tenha um nome, é esse. Caboclo das sete encursilhadas, pois para mim não existirão caminhos fechados. A gente hoje compreende, a gente tem a fundamentação do porquê que os guias passam nome, ponto riscado. Se você não sabe, deixa um comentário aqui que a gente grava um vídeo sobre esse assunto, eu acho que não tem aqui no canal. Mas, retomando, eu ficava naquela ânsia de saber, de querer compreender, de querer saber quem estava ali comigo. E eu acho que isso acabou me atrapalhando muito. Então, o que eu vi que ajuda muitas pessoas nesse momento? Entrar mais em contato, não só nos dias de gira, mas também em casa, no dia a dia. Então, eventualmente, fazer orações diárias ao senhor Caboclo, à senhora Caboclo, ao senhor Preto Velho, à senhora Preta Velha, que nos acompanha. Pedindo, olha, se for já do meu merecimento, se o senhor, se a senhora puderem me transmitir o nome de vocês, se estiver no momento apropriado, se eu estiver na caminhada de forma adequada, que os senhores possam me transmitir, para que a gente possa seguir a nossa caminhada. Então, orações diárias, entrem em contato com a espiritualidade, não só no dia de gira, mas todos os dias. É super importante a gente fazer isso. Lembrar que nós somos médiuns todos os momentos. Eventualmente, no decorrer da gira, já ir pedindo, quando você sabe que você vai estar no desenvolvimento, quando você sabe que você vai manifestar dali a pouco, já vai entrando em contato, pedindo. Mas é importante você deixar claro, não para a espiritualidade, para você, que o nome da entidade é o que menos importa nesse momento. É o que menos importa nesse momento. Sabe por quê? O foco ainda não são eles. O foco ainda é você. Eles ainda estão mais ocupados te preparando para o próximo passo. Então, a preocupação deles ainda é acabar de te lapidar, para que eles possam fazer cada vez mais a conexão via acoplamento áurico em você, cada vez mais forte, cada vez mais firme, para que aí sim a gente possa pensar num próximo passo. Então, não se preocupe com o tempo que demorar. Faça orações diárias para a espiritualidade, para os guias que te acompanham nessa caminhada. Não tenha nenhum tipo de ansiedade com relação a quem está te acompanhando. Tenha certeza que são guias de luz de muita bênção que vão pôr na sua vida. Não se preocupe se o seu irmão, se a sua irmã do terreiro já incorporaram, já passaram o nome, ponto, o que quer que seja. Cada um tem a sua vivência, a sua experiência particular. Não esquente a sua cabeça. Se você tiver condições, eventualmente, além das orações diárias, faça às vezes uma novena para o Sr. Caboclo, para a Sra. Caboclo que te acompanha, para o Sr. Preto Velho, para a Sra. Preta Velha que te acompanha. Faça uma novena específica para isso, pedindo para que eles serenem a tua cabecinha, o teu coração, para que eles possam. De repente, eles já estão passando, já está vindo na tua cabeça o nome deles, seja através da manifestação, seja através de um sonho, mas não vincule o sonho que você teve em algum momento. Ah, sonhei que era o Caboclo X, a Cabocla X, e agora eu estou incorporando, então deve ser ele. Não, lembre-se que muitas vezes o guia que nos desenvolve não é o guia que trabalha em nós. Isso também pode acontecer. Então, não entre em confusão com relação a isso. Fica super tranquilo. Fica super tranquilo. Também, peça, entre em conexão. Se tiver no momento, se eles puderem passar, passe, reforça. Às vezes, eles já estão passando, e a gente é que não sabe captar. Ah, mas como assim eu não sei? Então, eu estou errando? Não, não é que você esteja errando. Nada disso. É que você ainda não tem aquela afinidade natural que só o tempo dá na hora da manifestação. Então, às vezes, o guia está transmitindo alguma coisa e a gente não está sabendo captar. E isso também não é motivo de preocupação, não é motivo de achar que está equivocando. Esse passo é normal. Não se preocupe com relação a isso. E é super importante esse momento de aprendizado para os próximos momentos que virão. Não esquenta a sua cabeça. Mas, às vezes, Serena, fala, olha, meu pai, minha mãe, estou aqui. Estou à disposição. A hora que vocês quiserem, eu estou aqui, estou entregue. E quero saber, tenha certeza que o nome da entidade vai vir no momento apropriado. Deles, não nosso. E aí, vem de que forma? Pode vir através de um sonho. Pode vir na hora da manifestação. Então, eu sempre posso dar os meus exemplos. A primeira entidade que transmitiu o seu nome para mim foi o Preta Velha, que me acompanha, Pai João. E eu recordo que eu estava bem nesse momento. Eu estava ali, apesar dos quatro anos já incorporando, eu estava ali, bem cru ainda. E a gente incorporou, chegou a Preta Velha, a vó Carmela, que era a Preta Velha da comandante do terreiro, que era a mãe cima, minha avó cima. Ela chegou e falou, meu, Preta Velha, você pode me falar seu nome? Cara, eu falei, como assim, meu? Aqui dentro, pensando. E aí, eu fiquei quieto. Não sabia como agir, não sabia o que falar. E aí, veio assim, na minha cabeça do nada. Tipo, brilhou aqui. Foi muito louco isso. Brilhou aqui na frente, Pai João. Mas, ainda assim, eu não confiei, não acreditei, fiquei quieto. Foi preciso, no meu caso, a Preta Velha falar, comigo, não com o Guia. Meu filho, é esse nome que está brilhando aí na sua cabeça. Poxa! Então, estava na hora mesmo do Guia transmitir o seu nome. Olha que coisa. Olha que coisa bonita. Na semana seguinte, acabou com o Guia transmitir o seu nome. Acabou com o Sete Cruzilhadas. Foi bem difícil. E eu tive, além de tudo, eu tive que sonhar ainda durante a semana para não ter receio, que era aquele nome mesmo, para não se preocupar. E na hora ali, acabou confirmando. Então, não é uma ciência exata. vem de diversas formas. Pode vir intuitivamente, no meio da gíria. Você está lá tocando, cantando, auxiliando, cambonando, distribuindo senhas e vem na tua cabeça. Olha, é hoje o dia. E aí, na hora que você incorpora, esse nome fica muito confortável na sua cabeça. Acho que essa é a palavra. Fica muito confortável. Pá! Pena verde. E aí você não consegue pensar em outra coisa. Pena verde, pena verde, pena verde. Não se preocupe. Também, se a tua casa tiver esse fundamento, estou encerrando, prometo, e os guias, eventualmente, vão perguntar para as entidades manifestadas o seu nome e a sua entidade não tiver te transmitido ainda o nome dela, não se preocupe. Isso não é nenhum problema, nenhum demérito. Relaxa a tua cabeça e não se preocupe. Não tenho permissão de transmitir. Está tudo beleza. A vida vai seguir. Em algum outro momento, a gente volta a tocar nesse assunto. O fundamental é fique tranquilo. Fique tranquila. Saibam que a espiritualidade, o terreiro de vocês, o guia-chefe da casa e o dirigente estão sempre acompanhando o desenvolvimento de vocês. Estão sempre ali para auxiliar o desenvolvimento de vocês. E tenham certeza que o dirigente de vocês quer e reza pelo melhor na caminhada de vocês. Então, ele vai auxiliá-los em todos os momentos. pegar literalmente na mão nesse momento tão confuso de tantas experiências particulares e vai atravessar junto com vocês esse momento. Então, não esquente a sua cabeça. Não existe um momento certo, apropriado, adequado para que o guia faça a transmissão do seu nome, do seu ponto. Então, o segredo é confia, entrega o coração, relaxa a cabeça e deixa o resto com a espiritualidade. Falei muito, espero ter auxiliado e talvez você agora esteja pensando assim, poxa, não ajudou nada, que saco. Mas, juro que eu coloquei o meu melhor nesse vídeo, tentando serenar o teu coração. Talvez eu tenha falado tudo aquilo que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava nesse momento em que vocês estão agora. Contem comigo sempre. Deixa aqui embaixo no comentário se tiver alguma dúvida. Estou sempre à disposição. se eu esqueci de abordar algum ponto, marca aqui que a gente retoma esse assunto, a gente fala de novo sobre esse assunto, dada a importância dele na caminhada mediúnica. E eu tenho certeza que todos os dirigentes de terreiro também estamos, estaremos sempre à disposição para auxiliar nesse momento. Eram esses meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.